Mano, eu vou dar uma dica pros bens suportes do chat, cara, que essa dica vai fazer você subir melhor. Pode parecer óbvio, mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Escuta só, essa dica é preciosa. O seu primeiro B sempre é de lente vermelha na jungle e indo pro mid. Pronto. Sempre é uma palavra forte, né? Não tá estranho, já que tá vindo. Mas é uma boa dica. Você tem que olhar o wave do bot antes de fazer isso, mano. Por que olhar o wave do bot, porra? Pra ver se seu AD não precisa de você no bot. Tipo assim, o suporte, guys. A função do suporte é literalmente o nome dele, certo? Você é o suporte, você tá ali pra ajudar o seu time, facilitar a vida do seu time, correto? Isso é bem simples. A prioridade é, se o seu AD Carry precisa usar você, ele é o número 1. Ele é a prioridade. Então, mano, você saiu da base, a wave do bot tá ruim, a sua prioridade é ir bot, consertar a wave. Certo? Essa é a sua prioridade. O AD Carry é sempre a prioridade. A sua segunda prioridade é o mid. Tá ligado? Porque você ter o controle da mid lane, com visão, etc. Faz com que você tenha mais pressão no mapa. E na teoria, o seu mid laner consegue exercer essa pressão e devolver essa pressão pro bot. Tá? Isso é o League of Legends de alto nível. Em terceiro, ajudar o seu jungle. Tá ligado? Não tem como você ajudar o seu jungle. A fight or on gauge, o seu mid tá tomando push. Se o seu bot tá tomando push, certo? Esse é o conceito básico do LoL. Então, a prioridade é AD, mid e depois jungle. Se o seu AD e seu mid estão ganhando, tudo vai acontecer naturalmente pro seu jungle. Você pega drag, você pega larva, você rouba campo da jungle. Você invade, você dive a bot. Tá ligado? Isso é o conceito de LoL, mano. Isso é o League of Legends de alto nível. É você saber extrair as mecânicas que tem no jogo. Você tem que interpretar o jogo da forma certa. Tá ligado? É bem simples. AD Carry é a função mais forte do LoL há um bom tempo. O AD Carry mais forte quase sempre vai ganhar partida. Tá ligado? Então, você joga pro seu AD Carry. Pra ele formar bem, pra ele ficar relevante no jogo. Pra ele ter nível, pra ele não perder nada. Se o AD Carry ficou forte, provavelmente você vai ganhar partida. É assim que o LoL funciona. Entendeu? Então, o LoL, hoje em dia, ele é muito guiado pelo que o seu AD Carry tá fazendo. Pelo quão forte o seu AD Carry tá. Sacou? Isso que faz o LoL de alto nível ganhar partidas. Tá ligado? Não é aleatoriamente andando no mapa e gankando e matando qualquer um que aparece na sua tela. Tem uma construção. Tá ligado? E aí E aí